Oi gente, no vídeo de hoje eu vou tratar as coxonilhas desse cacto. Eu já mostrei esse cacto lá no vídeo que eu mostro as minhas plantas no finalzinho do outono e eu mostrei pra vocês como ele tava cheio de coxonilha. Vai fazer um ano que eu tenho ele e eu nunca tinha tido problema de coxonilha nele. Eu não sei ao certo a identificação dele, porque cacto ainda não é uma coisa que eu parei pra estudar, pra pesquisar a fundo. Mas eu acho ele muito parecido com coroa de frade, até porque esse daqui veio comigo lá do Ceará. É até triste você pensar que é um cacto brasileiro tão bonito que tá aí correndo risco de extinção. Eu comprei esse inseticido aqui, que um inscrito aqui do canal, Fabiana, já tinha me recomendado. Eu fui lá e comprei, eu comprei essa embalagem aqui que vem com cinco sachês. Ele se chama inseticom e aqui na embalagem fala que é pra jardinagem amadora, falando contra o que ele é eficaz. Vem cinco sachês e, lendo aqui as instruções atrás dele, ele fala que cada sachê é pra ser diluído em um litro de água. E fala que o sachê é hidrossolúvel, que é melhor ainda, né? Você não precisa ter que descartar aquela embalagem. Eu também andei pesquisando sobre ele aqui no YouTube, mas eu não achei muitos vídeos das pessoas usando ele. Sempre quando eu vou usar alguma coisa eu gosto de pesquisar, pra ver se é bom mesmo, se queima as plantas, se não queima. E pra misturar ele eu cortei aqui uma garrafa aqui de plástico, de dois litros. E já separei aqui tudo certinho a quantidade de água. Eu vou preparar só um litro, acho que vai sobrar bastante. E eu vou usar luva. Na embalagem mesmo fala que é perigoso entrar em contato com a pele ou com os olhos. Então é bom a gente não se descuidar em relação a isso. Olha só, aqui tá um sachêzinho dos cinco que vieram. E ele não parece ser um plástico, parece ser um papelzinho mesmo, a embalagem. Então vamos ver se ela vai se dissolver mesmo na água. Bom, já tô aqui com ele todo dissolvido, vou colocar aqui no meu pulverizador. De início foi bem difícil conseguir diluir ele, eu pensei que ele não ia se misturar com a água. Mas demorou só até furar a embalagem, depois ele dissolveu super fácil. De início eu pensei que a embalagem não fosse dissolver toda, mas ficou bem diluído. E ficou essa cauda aqui branca. Vou dar pressão aqui no meu pulverizador e vou pulverizar aqui no cacto. Eu não tenho certeza se pode escorrer pelo substrato, como eu nunca usei e não vi nenhum vídeo de ninguém falando isso. Não tenho certeza absoluta disso. Mas como na embalagem tem lá a quantidade, a dosagem lá pra quando você for usar pra controle ou pra usar no solo. Então acredito que não tenha problema. Mas é tentativa e erro, se der errado, já sei que não pode. E as coxonilhas que caírem ali, a gente vai ver se elas morrem mesmo. O substrato vai ficar bem molhado com esse inseticida. Deixei aqui descansar um pouco o inseticida sobre as coxonilhas. São brancas e quando você aplica veneno elas morrem e ficam nessa coloração. E eu vim com um pincelzinho aqui. Esse é um pincel de pintura, pincel velho. Todo vermelho aqui de tinta óleo. E eu vou ir mexendo aqui nas coxonilhas. Vim tirando aqui a maioria. Até ele ficar assim limpinho. Deixei ali embaixo um pedacinho ainda pra vocês verem como que eu fiz. Então eu molhei ali com inseticida e fui passando o pincel. E eu senti que foi bem fácil de tirar essas coxonilhas dele. Elas saíam todas na hora. Até algumas coxonilhas diferentes dessas coxonilhas branquinhas, elas saíram todas. E eu tô esperançosa de que deu certo só com a aplicação. Mas eu vou observar ele. Se precisar de mais uma aplicação, eu vou reaplicar ele. Porque geralmente quando você tem uma suculenta com tanta coxonilha assim, aplicar só uma vez não resolve. Bom, mas então, depois que eu tirei todas as coxonilhas que estavam à vista, eu ainda pulverizei mais um pouquinho de inseticida ali. Às vezes fica uma coxonilha e outra ali escondida em uma brechinha, em algum cantinho. Ainda mais cacto assim, que tem vários lugares ali pra ela se esconder. Então, eu apliquei mais uma vez, pra garantir mesmo. E agora eu vou ter muita atenção, muito cuidado com esse cacto. Nada de sol por alguns dias. Mas agora, como eu fiz um litro de inseticida e eu usei bem pouco nesse cacto, eu vou usar em algumas suculentas que tem coxonilha por aqui. É um vasinho da minha mãe, que tem algumas coxonilhas diferentes das coxonilhas que tinha nesse cacto. Aquelas coxonilhas branquinhas, mais comuns, que aparecem nas suculentas. E diferente do cacto, eu não vou mexer com o pincel. Eu vou só aplicar e vamos ver se vai dar resultado ou não. E uma coisa que eu percebi, aplicando esse inseticida, é que ele mancha um pouquinho. E enquanto eu pulverizava no cacto, ele acabou espirrando assim. A névoa do inseticida acabou pegando ele nos vasos e deu uma manchadinha. Esses vasinhos aqui, depois eu vou limpar e vai ficar limpinhos de novo. Bom, mas então foi isso. Só vim aqui mostrar pra vocês o que eu fiz pra acabar com as coxonilhas dele. Por hora acabou, mas eu vou ficar de olho. Me conta aqui se você já usou esse inseticida ou qual inseticida você usa. Pra mim já anotar aqui na minha listinha de produtos pra testar. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho